Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha de fondue para o dia dos namorados, que é coisa mais romântica do que um fondue. E olha, não é difícil de fazer não, é um fondue de caixinha e é uma delícia. Vocês não podem perder, é barato, eu acho que a caixinha custou 20 reais, você tem que acrescentar poucas coisas e é super romântico, não deixa de tentar fazer. Então, vamos lá? Esse aqui tem queijão mental e gruyère. Para começar, você corta um dente de alho ao meio e passa no fundo da panela. Se você gostar desse gostinho de alho, você pode botar um pouquinho de alho picado também no fundo da panela. E agora você vai colocar o conteúdo da caixa. Agora você vai colocar um pouco de vinho, que é opcional, mas fica muito bom. E vai levar a panela ao fogo, fogo baixo. E vai mexer até dissolver todo o conteúdo, até misturar tudo e ferver. O vinho, como ele é opcional, você vai colocar uma quantidade a gosto. Aqui tem aproximadamente 50 ml. Vai mexendo para dissolver e não deixa grudar no fundo da panela. Uma dica é colocar também uma pitadinha de noz moscada. Também é opcional, mas deixa um gostinho muito bom. Já dissolveu. Ferveu, apaga o fogo e já leva para a mesa. Agora é só acender o fogo aqui. E a panela já vem direto. Você deixa bem machinho. E ele vai ficar fervendo lá dentro. Então, gostaram da dica para o dia dos namorados? Vai ser um jantar romântico, sem muito trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com Princesa Prática. E, ó, deixa aqui no comentário se você gostou e como foi sua noite do dia dos namorados, que eu vou amar saber. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho